Voltamos, pessoal, com o Saber Mais e agora a gente vai falar de culinária. Aí, é claro, sempre com o nosso chefe Mendiondo, ele que sempre nos traz aí sugestões muito legais para o nosso dia a dia, né? Praças que a gente pode fazer na nossa casa. Bem, e o cardápio de hoje é um cupcake. Se você quiser fazer na sua casa, então anota aí. Confere agora a receita completa. Olá! E hoje nós vamos preparar uma receita que é fácil de fazer. Isso mesmo, você tem aí na sua casa, com certeza. É cupcake. Vamos à receita? Vamos lá? Nós precisamos de um liquidificador, forminhas e nada mais. Vamos lá? Bom, no nosso liquidificador nós vamos adicionar aqui óleo, tá? Nós vamos adicionar 125 ml de óleo. Anotou aí? Agora nós vamos adicionar 3 ovos. Vamos quebrar um por um, pra ver se não tem nenhum, né? 3 ovos. Anotou? 250 gramas de açúcar. Aqui. Ok. 250 ml de leite. Ok. Vamos fazer o barulho, vamos lá! Se passou 5 minutinhos. O grande segredo de fazer a nossa massa é 5 minutos bater, né? Ela sem parar, tá? Agora tá prontinho, depois de 5 minutinhos, a gente vai tirar essa mistura daqui e vamos adicionar aqui num pote que a gente possa mexer, né? Num recipiente. Vamos adicionar então a nossa mistura a um recipiente. Aí. E 350 gramas de farinha de trigo já peneirada e 250 gramas de chocolate, né? Meio amargo em pó. Vamos adicionar e em seguida vamos colocar uma colher bem cheia de fermento em pó. Agora vamos mexer com o auxílio então de um garfo, né? Ou de um batedor de aranha. Mexer bem, pra ficar bem homogêneo. Essa massa, ela fica... Uma massa bem legal, ó, de trabalhar. Olha só como fica bem legal essa massa. Bom, agora com o auxílio de uma forminha, eu tenho essa daqui que é aquela de fundo falso, tá? Mas tem que ter essa forminha aqui, tá? A gente coloca a forminha e a pelotina aquela maior que tem, tá? Então a gente vai colocar pra ela não abrir, tá? Esse é o segredo do nosso bolinho. Então a gente coloca ela aqui. E agora, com o auxílio de um... De um biquinho aqui, ó. De um... Todas até o meio. Agora com o auxílio de uma assadeira. Nós vamos levar ao forno. Forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus, tá? Em torno, mais ou menos, de 15 a 20 minutos. Depende do seu forno. Vamos levar ao forno, então. Bom, meu cupcake já está prontinho. E você pode fazer o seguinte. Você pode rechear ele. Isso. Você pega o bico de confeitar. Injeta dentro do próprio bolinho. Você pode botar doce... Leite condensado. Doce de morango. Enfim, você pode usar o que você quiser. Aqui eu usei doce de leite. Como é fácil, então nós vamos trazer praticidade pra você. E aqui nós compramos no supermercado. Você pode comprar também. E nós vamos adicionar o creme chantilly pronto. Ok? Vamos lá, então. Ok. Agora nós vamos decorar. Aqui eu peguei aquelas bolinhas. Olha só. E aqui, ó. Bom, está pronto, então, o nosso cupcake. Aqui no programa Saber Mais. Só trazendo dicas espertas pra você. Isso aí. Até o próximo programa. Tchau! Deve ter ficado aí uma delícia essa receita do Chefman de ontem. Tem que semana que vem tem mais. Agora a gente vai pro recado da Fruc, que é uma empresa genuinamente gaúcha. Atuando há mais de 86 anos no setor de bebidas, a Fruc é uma marca que já faz parte integrante das famílias gaúchas. A fábrica, que é aqui no Rio Grande do Sul, produz os refrigerantes Fruc, os repositores energéticos Fruquito e, em garrafa, água mineral, água da pedra. Sua seara, sede dos gaúchos. Essa é a missão da Fruc. E agora, ó, Fruquito sabor uva. Eu experimentei, olha, é a minha sugestão. Bem, pessoal, agora a gente vai lá pra cidade de Rio Grande. Afinal de contas, o repórter Rafael Machado vai nos mostrar um trabalho de um artista local. Ele que, além de músico, faz trabalhos artesanais. E o mais legal dessa história é que é com material reciclável. Olha só. Uma exposição diferente, feita de material reciclado. O artesanato é desenvolvido por este artista plástico rio-grandino. Getúlio Soria conta que a ideia de criar as réplicas surgiu por acaso. Ela começou através de uma maquinazinha que eu tenho ali, que era um compressor de encher pneu de carro. Aí eu comecei a decorar, comecei a... assim, ficou bonito. Aí eu mostrei pras pessoas gostarem. Dali que saiu toda a inspiração. Eu adoro fazer. Na exposição, encontramos estádios de futebol do Grêmio e do Inter. O contrabaixo de Paul McCartney e até a miniatura da plataforma P53, construída aqui em Rio Grande. Como é que acontece esse processo? É, às vezes tem pessoas que me vendem alguns colares, algumas coisas, e aí eu... e tem outras coisas que eu acho, assim, latinha ou garrafa pet, que eu... Tudo que eu vou limpando a cidade. Vou achando, vou... e tudo que eu vejo um brilho, eu já boto no meu bolso. Aí daí que saem as artes. Além do artesanato feito com material reciclado, seu Getúlio tem uma outra paixão. Nas horas vagas, ele gosta de cantar. O Rio Grandino já tem três CDs gravados. Gosto de cantar, tenho CD gravado, tenho Romântico, tenho Gaúcho. A cantoria foi Deus de 86, eu nunca desisti, sempre gostei de cantar. E eu componho as minhas músicas também. A música Gaúcha é toda feita por mim. Do Romântico tem algumas também. Como é que é a música? Dá pra dar uma palinha? Fui no Fandango, na Praia do Laranjão, comi uma carne de porco e comecei a passar mal. Chama a mãe que o pai tá mal, chama a mãe que o pai tá mal, chama a mãe que o pai tá mal, me levaram ao hospital. Chama a mãe que o pai tá mal, chama a mãe que o pai tá mal, chama a mãe que o pai tá mal, esse gaúcho é legal. Legal essa matéria, hein pessoal, lá em Rio Grande, que também é uma das cidades de abrangência aqui da TV Nativo. Vamos agora pro intervalo e no próximo bloco vamos conhecer o trabalho da APA AMA, que pra você que está querendo adotar um cachorro é uma ótima oportunidade. Então não sai daí que a gente já volta. Música Música